Música São quatro e meia da tarde e tem luz Época de frio é assim Isso aqui gela gente Olha só, não sei se é lua, que lua que é agora Olha que bonita São quatro e meia Música Vê se eu vejo o homem, tá dor Não mexe o braço de Tereza Mas dói ficar segurando parado Ai que dor Hoje eu nem sei que dia que é, eu sei que é sábado Voltei agora Vem, vamos lá Não pode mexer, meu braço está escorregando, eu estou com o braço apoiado no carro. Ela está clara, está vendo, porque o céu está claro, mas tem dúvida. Agora mostra de longe. Agora puxando, ai, mais perto. Agora mostra de longe. 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 Agora mostra de longe.